Felicidade Vai-se embora e a saudade no meu peito ainda mora E é por isso que eu gosto lá de fora Porque sei que a falsidade não vibora A minha casa fica lá de trás do mundo Onde eu vou em um segundo quando começo a cantar O pensamento parece uma coisa boa Mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade Vai-se embora e a saudade no meu peito ainda mora E é por isso que eu gosto lá de fora Porque sei que a falsidade não vibora A minha casa fica lá de trás do mundo Onde eu vou em um segundo quando começo a cantar E o pensamento parece uma coisa boa Mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade Vai-se embora e a saudade no meu peito ainda mora E é por isso que eu gosto lá de fora Porque sei que a falsidade não vibora Felicidade Vai-se embora e a saudade no meu peito ainda mora E é por isso que eu gosto lá de fora Porque sei que a falsidade não vibora Felicidade Vai-se embora e a saudade no meu peito ainda mora E é por isso que eu gosto lá de fora Porque sei que a falsidade não vibora Porque a falsidade não marcha Fire em si location Vai-se embora e a saudade no meu peito ainda mora